Quais são os dias e horários? Porque vocês, num e-mail que vocês passaram para nós, falaram da possibilidade aqui de que isto houvesse um dia dentro do programa da comunidade escola. Mas a gente já conversou com relação a isso, acho que a Lise foi bem... está correta no pensamento dela. Para garantir que realmente tenha aquele público presente, e que não comece a ter muita falta, até por conta do período que vai ser pouco, vale a pena fazer durante a semana mesmo. Depois do horário que está lá. Eu também acharia melhor isso. O que a gente vai tentar fazer na semana? Desculpa, se fico ok. Perdão, se a gente começa às 18 horas. Na verdade, dá para começar a partir das 5h30. Então, se tem aula, tem 5h15. Então, até passar aquele tumulto de saída de todos os alunos, de caminhar tudo, eu acredito que foi 5h30. É o horário que normalmente a gente começava os encontros do coral. Está ok. O que nós podemos fazer, conforme o profissional que estiver, vamos tentar trazer sempre algumas coisas a mais para o final de semana daí. É, uma ideia a mais. Uma ideia que a Raquel deu, por exemplo, véspera de uma apresentação, algo que tenha mais... E é das mães. Exatamente, a gente puxa para um final de semana para uma apresentação. até com divulgação do projeto aí para, de repente... Eu vejo, eu tenho dificuldade de ensinar essa semana por causa do... Não, não, mas tudo bem. Mas o instrutor, talvez... Agora, se... É. Isso é de não ser professor, instrutor. Se não tiver na altura, se alguém tiver o monitor, que quiser saber... Não vai realizar a apresentação que precisa fazer. Que é a professora que vai ficar como... Monitora. É, como monitora. É a própria Tatiana. É. O que a gente pode fazer é sempre tomar um cuidado mesmo de estar fotografando, estar filmando, se for o caso, para a gente fazer um documento que está sempre encaminhando para todos, né? Isso. Que daí vocês, né, o Sr. Cascais, que manja bem nessa parte, pode ficar responsável daí dele para... A Tatiana é a pessoa que hoje já faz os ensaios. Isso. É a minha opinião ainda que a gente depende de um processo de computação na secretaria. Mas é ela que sempre... Ela tem a habilitação? Em música, não. Ela tem capacitação pela secretaria. Aham. Na área de trabalho. E ela faz bem? Faz. Parece que o filho dela também é músico, né? Isso. O filho dela é montar dentro do programa Comunidade de Escola com a aula de violino. Ah, olha só. Olha, preciso me perguntar umas coisinhas, com licença. Primeiro, tem que ano na escola? Nós temos um teclado. Teclado. Ah, bom. Teclado nós temos. Eletrônico? Aham. Ok. O que vai precisar, possivelmente, mais para o futuro, alguém que acompanhe as crianças ao piano ou ao teclado? Como é que é esse teclado? Tipo, o sintetizador é aquele órgão mais simples, assim. Não sabe? Bom, não tem problema. Ele é bem simples. Ele não tem muitos recursos, assim. Mas ele é bem grandinho, não é? Ah, sim. Aham. Ah, eu acho que eu vi uma vez lá com um ensaio com o Marco, me pula para o programa. Não sei se não. Uma outra coisa... Eu acho que era a professora Viviane ainda, não era? Ela usava bastante o teclado, porque ela tocava. Ah, então. É. Porque, veja, só deixa eu perguntar mais uma coisa, Nilson, porque é importante eu saber. O espaço, porque depois das 15 crianças, as 30 crianças, elas vão, durante a semana, além das aulas que vão ter comigo, elas vão precisar de um tempo e de um espaço para o estudo individual, na escola ainda. Ou seja, elas vão na escola para praticar. Vai ter espaço para isso? Para salas para elas? Tem. Para praticarem? Olha isso, mas o momento que eles podem buscar é o final de semana também, né? Porque, veja, são 30 crianças, tem que organizar o horário, que o Zezinho vai estudar tal hora, o Joãozinho, tal hora, o Raiazinho, tal hora, tal hora. Então, eles precisam de um espaço reservado para a prática individual. Depois, aqueles que tiverem mais condições e se desenvolverem melhor, vão ter a oportunidade de levar o instrumento para casa, para estudar em casa. Essa é a minha ideia. Nossa, que fantástico, né? Ah, sim. É como uma escola de música. O aluno vai ter os outros estudos para praticar em casa e vai ter a aula, prepara as associações em casa para apresentar o professor. Basicamente é isso. É, até porque não são tantos alunos assim, acho que dá para fazer o controle bem tranquilo. Os instrumentos ficariam na escola, inicialmente, né? Até o dia em que haveria essa condição de liberar para alguns alunos levarem para casa. Mas nós achamos que é mais garantido que o instrumento fique na escola, porque no trânsito ele pode ser assaltado, alguém levar e tudo isso, né? E haveria, então, uma sala definida para esses ensaios, né? Então, vamos definir o horário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.